E aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, vim trazer um Atom do Homem de Ferro Galera, essa Atom tá incrível demais do Homem de Ferro Ela adiciona várias Macs diferentes do Homem de Ferro Várias Macs, tendo animação, poderes e habilidades e além de tudo Ela é super leve galera Então você possivelmente vai rodar aí no seu aparelho de celular Mesmo se ele for um Nokia tijolão, vai rodar tranquilamente Mas antes de eu mostrar tudo já peço a oportunidade Pode deixar o like e se inscrever no canal se for inscrito e compartilhar esse vídeo com todo mundo Então bora nessa, vamos que vamos Galera, primeira coisa, temos aqui várias Macs Temos aqui a Mac 1, vou começar com a Mac 1 porque é tudo onde começa Olha o design que lindo, olha isso galera, olha como tá linda essa Mac 1 Galera, a bicha tá nota 10, olha isso, olha o design e textura muito incrível O lado ruim é que a Mac 1 só tem o poder básico dela, que é o lança-chamos galera Então bota fogo em tudo fi, bota fogo em tudo e pronto, acabou a história Agora apanhando fogo em geral e tá aqui a nossa Mac 1, ela voa, ela tem essa animação bem simples Porque ela é a primeira, o design dela tá maravilhoso, que eu já falei isso Repito novamente, sistema de animação bem legal e você pode tá voando com ela Essa é a nossa querida e amada Mac 1 Bom, vamos pra Mac, eu acho que tem a Mac 2 aqui Temos também a Mac 2, essa é a Mac 2 Você tem aqui o sistema do jogo, primeiro vai ter aqui o laser vermelho Vai ter esse daqui que é tipo duplo laser, aqui tipo uns canhões de laser E tal, tem esse daqui, tem esse daqui que é o lança-chamos bem legal E aqui vai ter o sistema, o sistema é bem simples, você vai clicar aqui Você vai poder escolher o que você quer, ah, reator, reator no peito do meio Aí você vai soltar aqui, ó, eu acho que é por aqui, ó, você vai soltar laser no peito Ou é aqui? Não, eu acho que é aqui, é aqui, ó Aí eu vou escolher aqui, ó, e eu vou soltar laser no peito Ah, eu não quero laser no peito, eu quero outro já Mas aí você pode tá trocando aqui Eu quero voar, beleza, agora você vai voar com isso daqui Eu acho que era agora pra voar, mas não voou não Mas mais ou menos o estilo de voo é isso, galera, ó Você pode tá voando aqui, ó, com ela Só que ela não voa muito alto, tá galera? Diferente das outras máquinas, ela não voa muito alto, tá? Então você vai conseguir pegar uma atitude bem legal com ela Mas o sistema do Java vai ser todo aqui Ai, eu quero tirar a máscara, então tá Eu não sei pra que serve esse do pistão não, vou ser sincero Eu não me imagino pra que você saber o que... Ah, esse daqui é o do repulsor, ó Repulsor on e off Faz até uma animaçãozinha, olha que lindo esse fogo azul, galera Olha que lindo esse fogo azul Sério, eu não sei pra que serve esse outro aqui não, vamos ver Reset, Blake, não Eu não sei pra que serve não, repulsor no peito É, sinceramente eu não sei pra que serve esse daqui Mas tá, vamos pegar aqui as outras opções Tem como você também tirar a máscara aqui Esse daqui, se eu não me engano, é tirar a máscara E você vai conseguir abrir o visor aqui Igual eu tô mostrando pra vocês E utilizar aqui Esses são os poderes da Mach 1 Não vou ficar focando muito em todos os poderes, né? Porque é praticamente idêntico Temos aqui a nossa querida Mach 1 Ó, tem, vamos ver A Mach 1 Ou, vamos mudar Tem essa daqui que é a Mach Mach Back É o Mach Back É tipo uma bolsa Eu achei muito roubado isso daqui É uma bolsa que tem todas as Machs, ó Primeiro é uma bolsa normal Você vai ver aqui, ó E ela faz essa animaçãozinha quando você clica, ó Twin, 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 twin E pá! Homem de ferro Tipo isso, galera É muito roubado isso daqui, velho Sério, é muito roubado mesmo, galera Tipo aqui, ó Deixa eu mudar aqui, ó Vamos fechar o visor Deixa eu ver se eu fechei o visor Não, deixa eu aberto, meu Deus Eu quero fechar o visor, velho Tipo aqui Ó, acho que esse daqui fecha isso Pronto Aí você vai ter que os poderes da Mach 1, né? Claramente e tal Se eu não me engano é nesse daqui que você clica Deixa eu ver se eu Aqui em primeira pessoa Mas tem um que você clica Você pode trocar as Mach, galera Sim, você pode trocar as Mach aqui De acordo com o que você curtir mais Só que eu não tava mostrando aqui, então É esse daqui que eu tenho Acho que agachar Eu tô conseguindo agachar Deixa eu dar uma testada rapidamente Ó, galera Você tem aqui uns poderes exclusivos Como esse escudo aqui, ó Que vocês podem ver que não tinha Mas agora eu tenho Que eu posso me proteger de danos e tal Tem aqui o item de reset, né? Que o item de reset não foi Tá funcionando Mas é ok Aí Basicamente pode estar voando com ela, né? Que ela tem esses propulsores Olha, tem animaçãozinha E é bem bonito Vamos pra lá onde não tem gelo Que dá pra vocês verem melhor Porque tipo assim Aqui no gelo, não sei porquê Mas parece meio apagado, ó Eu tô voando com a Mach Galera, é bem bonita a animação E muito bem feita O criador fez uma animação muito bem feita Dessa armadura, galera Olha que linda essa armadura Tá, sério Sinceramente tá muito bom mesmo Tá, galera? Aí essa daqui é a mochila Que tá usando a Mach Do versão 2 da série Tá, temos aqui, ó A Mach 10 Essa é a Mach 10 Ela é bem bonita o design A cor Ela tem aquele reator triângulo no peito Ela foi usada no nosso querido Acho que no Vingadores Guerra de Ultron Aqui, ó O sistema da Java É praticamente o mesmo Não vou mostrar muito É a mesma coisa E tal Vai ter os mesmos leis Os mesmos poderes E habilidade Só a principal diferença É o modelo de armadura, galera Mas é bem bonito Até voando é a mesma coisa, galera Ele voa praticamente igual Só a cor dos fogos Que é amarelo Mas tá Essa daqui é a Mach 10 Tá Além da Mach 10 Aqui temos também Deixa eu tirar essa Java aqui Temos aqui a Mach 17 Essa é a Mach 17 Bem linda Olha o design dela, galera O design dela Tá incrível Incrível demais Vamos ver se ela tem outra coisa na Java Mas é praticamente idêntico, galera Ele é praticamente idêntico Os poderes e habilidades São praticamente idênticos Uma principal diferença É o design, galera O design dela É diferente mesmo, galera Olha o design Que cor, galera Tá muito top Design dessa armadura Nossa Meu Deus do céu Que armadura linda Tá Design aqui Vamos pra Mach 17 Vamos pra Mach 18 Essa daqui é a Mach 18, tá Ela é totalmente preta Tem uns detalhes em prata Os poderes As habilidades São praticamente as mesmas Não tem uma mudança Pra se dizer Meu Deus Tem alguma coisa de novo Poderes e habilidades Mesmo Só o principal design É a Mach Que é bem mais bonita Que o design próprio Vamos ver o fogo dela Acho que o fogo dela Também deve ser um fogo normal Não deve ter um fogo diferenciado Não Mas se tiver Acho que nem voar Ela tá conseguindo voar direito Mas tá bem interessante Aqui, galera Tá Além dessa Mach Aqui Temos também aqui A Mach 2 Eu já mostrei pra vocês, né Claramente Mas também vamos ter aqui A Mach A Mach A Mach 31 Que é a do Homem de ferro superior A Mach 31 É essa? Eu achei que a 31 Era do Homem de ferro superior Na verdade não Ela é toda verdeada Ela vai ter as mesmas habilidades Não mudar nada nessa parte Vai ter o mesmo sistema, né Basicamente de laser Só que sua visão É bem melhor Bem mais melhorado, galera Mas o design Tá bem bonito Incrível Verde com prata É bem bonito Parece até o Homem de ferro superior Mas basicamente não é Temos também, galera Aqui a Mach 5 Que é da bolsa, né E tal Vocês tem a maleta Aqui Deixa eu pegar a maleta Melhor pegar pela maleta Você vai ter a maleta Aqui, ó Pode ver que tem a maleta Você vai clicar na maleta E já vai fazer isso, galera A Mach tá muito linda Olha o design A cor É totalmente pixel Mas é muito bonito É uma modelagem simples Mas é incrível demais Deixa eu ver a visão Primeira pessoa É a visão Acho que é uma visão Mais aberta Essas Machs mais atuais São as versões Uma visão bem mais aberta Do que as outras Machs Primeira, galera Isso é bem interessante Tá, tem aqui a Mach 7 A Mach 8 E a Mach 9 Aqui, ó A Mach 7 Essa daqui é a Mach 7 Bem bonita Que tem, né Realmente a Mach 7 É do Homem de Ferro 2 Tem aqui a Mach 8 Que ela já é do Homem de Ferro 2 Que é do Vingadores Que ele utiliza aqui, ó Ele tá usando aquele Reator Triângulo Mas tá redondo É bem estranho dizer isso Mas ok E tem a Mach 9 Que é especial Que é diferente Essa daqui Bem bonito o design A cor realmente Incrível e tal Muito bom mesmo, galera E tem aqui também Dois do nosso querido Temos primeiro E também temos aqui O Homem de Ferro Superior, galera Olha que lindo Primeiro, olha esse canhão de laser Que top Olha isso, galera Que canhão de laser top, galera Muito lindo Muito lindo mesmo E tem também esses super laser Que você pode conseguir Com o nosso querido Homem de Ferro Superior, galera Olha o design Galera, tá incrível demais Esse Homem de Ferro Superior, galera Muito top mesmo Os poderes e habilidades Você pode ver que é totalmente Diferente até O do Homem de Ferro Superior Mas você tem aqui também O Homem de Ferro Superior Mas além do Homem de Ferro Superior Também temos o Máquina de Combate E as duas principais versões Aqui do Máquina de Combate Que eu não estou conseguindo Pegar, não sei porquê Mas é ok Vai arrumar aqui, ó Máquina de Combate E Máquina de Combate 2.0 Aqui, ó Esse daqui é o Máquina de Combate Eu acho que ele vai ter O mesmo sistema do Homem de Ferro Não tem mudanças Os itens e equipamentos Praticamente o mesmo Não tem uma grande mudança E tal E esse daqui é o Máquina de Combate Versão 2 Que é um pouquinho mais preto Tem aqui a metranca dele Mas no requisito básico Não tem uma grande mudança Assim e tal, galera Mas basicamente Essa área do galera Tá bem legal Muito bonita mesmo Você vai ter alguns itens Aqui, ó Que vão Alguns inimigos Eu acho que são inimigos Vamos ver que inimigos são esses daqui Porque nem eu sei De verdade Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui, ó Temos aqui Não, esse daqui não é inimigo Vamos ver aqui Não, outro Errado Esse daqui, ó Vai ter o Kang O Kang Então você vai ter o Kang Como inimigo aqui Basicamente pra você utilizar, né Bem legal Essa área do real mundo Tem aqui o Tron Também tem aqui a mesa Essa banca aqui, galera Você vai comprar a maioria das armaduras Nessa banca Também vai ter essa daqui, ó Esse daqui O Thanos Então vai ter vários inimigos aqui Thanos Kang O Tron O Chicote Negro O primeiro lá O Alba Não sei lá Como que é o nome O inimigo do Homem de Ferro Mas basicamente Esse é o vídeo O download vai estar aqui Na descrição do vídeo Espero que tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Para dar aquela forcinha no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever e compartilhar O vídeo com todo mundo Falou E até a próxima, galera Fui Tchau